A Secretaria Estadual de Educação, a Seduc, informou que uma falha no sistema do órgão causou a aprovação de todos os alunos matriculados na rede estadual de ensino. Em nota, a Secretaria diz que foi identificada a instabilidade no sistema de lançamento das notas após o encerramento do ano letivo na segunda-feira, dia 20. A inconsistência já foi corrigida pelo Setúr de Tecnologia de Informação. Os alunos que não frequentaram as aulas e não cumpriram com o mínimo de 75% de frequência para aprovação prevista em lei serão retidos por falta e terão que fazer a matrícula na mesma série no ano que vem. Já os alunos matriculados no ano letivo de 2021 que frequentaram as aulas não serão retidos por desempenho e ficará garantida a recuperação da aprendizagem aos alunos no decorrer do ano letivo de 2022. Durante o retorno das atividades presenciais, as unidades escolares foram orientadas a realizar todos os procedimentos de busca ativa dos estudantes. No caso dos estudantes que não retornaram às atividades presenciais, foi recomendado pela Secretaria de Educação que as unidades escolares adicionassem no sistema como abandono ou desistência se o aluno obtivesse mais de 25% de faltas consecutivas.